Salve galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização da chave da caixa com o kit salva-vidas aqui em Santa Mônica, beleza? A caixa é essa aqui, mas vocês precisam da chave. Então, pra vocês conseguirem a chave, galera, a gente tá nessa localização aqui que eu tô mostrando vocês. Ok, de boa. Vamos sair daqui. Vou puxar aqui o mapa novamente, vou mostrar aqui a localização onde vocês têm que ir. Vocês têm que vir aqui embaixo. E vocês vão encontrar vários zombies aqui nessa área. Tem que derrotar eles, eu vou fazer um corte. E ele vai dropar aqui pra vocês a chave pra vocês pegarem. Vocês voltam lá. E agora vocês já conseguem abrir. Só chegar aqui em cima e já conseguem abrir. De boa? Então é isso aí, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por terem assistido. Eu quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, falou. Eu vou nessa. Fui.